Tem espaço, tentou o chute, levou na marcação, tocou pro meio, olha a chance! Gol! Bruno Mineiro! Ficou pela bola o Tartar, a bola sobrou no meio, olha o Rodolfo! Olha o Paulo Baia, fez o lançamento à frente o Bruno Mineiro e o pênalti marcado. E Netinho, perna esquerda, bateu! Gol! Vai tentar o drible ali pra cima do Rogerinho, chegou a dupla marcação e o pênalti marcado. Vai a Lombaia, perna direita da bola, bateu! Gol!